Do caverna O que tu conseguiu me dizer? Miado jungle, tem uma areia A areia foi você Ruxou, ruxou Ah, mano Eu virei e não virou Boa Foi no palácio Sim, eu sei que é o palácio O palácio é Bangou Bangou mal pra caralho Eu não consigo pegar a arma Tem uma arma Tem uma arma ai Ah, eu ajudei mal mano Quanto cara que fazia 6 j O que foi isso? 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 O que que o cara se entregou assim? Ai, eu virei minha arma sem querer A gente devolveu Doze assistências